E aí galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E olha galera, no vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês um lugar que particularmente já passava aqui por várias vezes, mas nunca vim aqui, até porque não tive a oportunidade. E hoje, tá certo? Nesse vídeo, nesse momento que você está me acompanhando agora, vou mostrar para vocês um pouco aqui do Museu do Grafite, tá certo? Um museu muito interessante e que por muitas das vezes você que me acompanha aqui da região da Pavone, São João de Meriti, desconhece. Então, estou trazendo esse conteúdo para vocês, para que vocês possam conhecer. E já convido de antemão para que você venha visitar. Eu vou deixar o endereço passando aqui, para que vocês possam acompanhar, tá certo? Agradeço a sua audiência e participação, peço que você deixe o seu like. O like é muito importante para que o YouTube recomenda esse vídeo para mais pessoas. Inscreva-se no canal e não se esqueça de ativar o sino para você ficar por dentro das novidades. Agora vou colocar o microfone aqui. Bom, coloquei o microfone aqui, vocês estão me ouvindo já pelo microfone. Vocês agora, um pouco da estrutura aqui do Museu do Grafite, do lado de fora, tá certo? Dá uma olhada, eles estão com uma programação aqui. Vocês estão acompanhando, depois eu vou deixar o link aqui embaixo para que vocês possam ver com mais calma, tá certo? E aqui já na fachada, eu tenho alguns grafites muito da hora e vou mostrar para vocês aqui com mais detalhes. Esse aqui que me acompanha aqui, que está parado aqui, é o Fael. Fala, Fael, beleza? Ele vai me mostrar aqui um pouco, vai mostrar para vocês um pouco aqui do Museu do Grafite com mais detalhes e mais informações. Pode mostrar, Fael, fica à vontade. Esse aqui é o Museu do Grafite, né? A gente vem aqui há um tempo tentando fomentar a arte, levar a cultura para a comunidade, trocar ideia, né? O diálogo e a evolução. Então, especificamente, a gente está com a programação aqui, né? Do Cortinari. E a gente vai trazer vocês para conhecer aí. Vamos que vamos, galera. Só acompanha agora nessa parte aqui. A nossa recepção, né? A exposição está acontecendo aqui embaixo. Vocês podem ver que a gente sempre mantém aí as marcas dos artistas que tiveram por aqui, que passaram por aqui. Tem artista do Brasil inteiro, né? Aqui dentro do museu. Vocês podem acessar as redes aqui. Isso é um projeto que a gente tem. Que a gente está desenvolvendo oficinas e tudo mais. Tem a Copa Grafite, né? Onde a equipe que fez o grafite aqui no metrô de Acaré. Teve a oportunidade de estar sendo a campeã. Ganharam um cheque de 20 mil reais. É, ganhou um cheque. Da hora. E o legal é que a gente já entra num memorial aqui do Cortinari. Com uma imagem dele, retratada pelo artista Wander Womens. Aqui a gente tem uns objetos no caderninho que você vai assinar quando chegar aqui. Para poder ver de perto tudo isso. Aqui, galera. Quando você chegar, mano, deixa sua assinatura aqui. Acabei de deixar a minha aqui, ó. Tá certo? E olha, gente. Tem pouquíssima gente ainda que veio visitar esse lugar. Eu espero que com esse vídeo, pelo menos cinco folhas desse caderno aqui sejam preenchidas com a presença de vocês aqui. Isso é muito importante para que a obra, no caso a arte, ela seja difundida no nosso bairro. E a galera que nunca, talvez, participou, teve a oportunidade de estar presenciando coisas como essa, pode vir presenciar justamente aqui no bairro. Sem precisar, né, Rafael? De pegar, talvez, transporte, gastar dinheiro de passagem e presenciar isso aqui mesmo no bairro, né? É, é importante a gente ter ambientes onde a gente consiga ter o mínimo de locomoção e o máximo de aprendizado de troca. E é isso aí. Essa é a cultura, né? Podem filmar aí um pouquinho também para a galera? Não mostra muito não, para a galera ficar curiosa e querer vir. Mostrar tudo. Mostrar tudo já é. Tem mais umas releituras. Vou mostrar rápido para vocês, pessoal. Uma dessas que eu fiz a releitura. Foi essa aqui, né? É. Foi essa aqui do... Depois a gente vai mostrar a releitura que eu fiz dessa aqui também, né? E aqui, várias obras do artista Portinari, né? E aí, quando vocês aparecerem aqui, a gente vai trocar uma ideia melhor. Estão acontecendo oficinas também, tá, galera? Oficinas para quem está querendo trocar uma ideia sobre arte, sobre técnicas de pintura. A gente vai estar aí abordando também. Aqui, precisamente, Rafael, tem as oficinas... Quais são as oficinas? Especificamente, assim, pintura, desenho... Então, aqui, a gente tem uma oficina de origami book, né? Que acontece ali com a Joana D'Arc, né? A gente tem uma oficina comigo de pintura e trocas de técnicas de grafite e tal. Através de técnicas de grafite no papel e pintura. Tudo bom. É uma coisa básica, uma troca, né? Que eu quero ter junto do que eu faço. E a gente tem com o Van der Gomes também, que é aquele que fez a obra do Portinari lá na frente, que vocês viram, que fez a releitura do Portinari, né? E aí, pode mostrar para a galera mais um pouquinho. Aí, galera, várias coisas, vocês podem vir visitar. Aqui, a galera vai poder acompanhar o processo, né? O artista aí, ele está desenvolvendo ao longo da exposição. Então, até o fim da exposição, essa obra vai ficar pronta. Ele faz uma intervenção com vários tipos de materiais descartados. Então, ele pega o material descartado e coloca aqui nessa tela. Isso aqui é uma marcação onde ele vai começar a inserir as coisas. Então, isso aqui não está terminado ainda, correto? Não está. A galera vai poder acompanhar também. Muito da hora, hein, pessoal? Acompanhando aqui com a gente. Mais algumas obras aqui. Aqui é a mesa onde a gente está fazendo a oficina. O Jonadar quer falar um pouco da tua oficina rapidinho aqui com ele? Passa o microfone aí para o Jonadar quer. Ah, tá. Deixa eu passar aqui para você. Passa aí o nosso microfone para o Jonadar quer. Aí você fala um pouquinho, senhor. Está aqui no nosso canal, pessoal. Isso aqui é exclusivo para vocês, hein? Tudo bem, Jonadar? Tudo bem. Bom dia. Meu nome é Jonadar Quilá. Eu sou poetisa, escritora e arte educadora. Ah, sou pedagoga também. E essa aqui é uma releitura que nós estamos fazendo, né? Usando a arte do kirigami, origami e poesia. Nesse caso aqui, a gente trabalhou com o guache, com as crianças, na segunda-feira, no primeiro dia. E com o kirigami, que é a arte da dobradura do papel com corte, né? Show de bola. O kirigami, para falar, né, sobre a obra de Portinari que está ali, quando ele retrata o rio Tietê, in natura. Lá em 1935, sem poluição nenhuma. E como nós estamos aqui falando do meio ambiente, né? Nós aproveitamos para falar em como está o rio Tietê hoje. E como estão os outros rios. E nesse outro trabalho aqui, eu faço uma releitura do quadro dele, que fala de crianças brincando. Quando as crianças estão num campo aberto, brincando de pipa. Por coincidência, o meu pai, ele fabricava pipas quando estava desempregada para levar o pão de cada dia, para não deixar faltar o pão, né? Muito bacana. E a pipa tem muito a ver com a minha história. Então, eu em 2006 tinha feito uma poesia sobre as pipas. E hoje eu trago ela na forma do origambuque. O origambuque é esse origami livro. De onde eu fiz a minha primeira fábula infantil também, nesse formato. E hoje ela está aí bombando com a Joaninha Raivosa, né? Quem quiser chamar aí para fazer a contação de história, estou aqui. E essa aqui traz para que a gente possa discutir, repetir sobre como brincar com segurança, com essa pipa, que hoje é patrimônio histórico. Virou patrimônio do Rio de Janeiro. Então, o que eu trago para elas aqui é a forma segura de trabalhar, usando a pipa para se divertir, protegendo a própria vida. Muito da hora. Ainda mais, Joana, a gente pode falar que a pipa, culturalmente, pelo menos aqui na área da região da Pavuna, São João, as pessoas que nos acompanham, é tradição, né? As pessoas têm o costume de soltar pipa, de utilizar a linha, pelotas outras coisas. Legal! E eu fico cheia de orgulho disso, né? Porque eu fui nascida e criada em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Lá também a pipa é um símbolo para a gente. Só que também passou a ser um símbolo de dor, porque as pessoas usam linha chilena, né? Às vezes os meninos não têm cuidado a atravessar a linha do trem, atravessar a estrada. Então, essa poesia aqui, por exemplo, ela vem trazendo essa retórica para mostrar que existem lugares onde a gente pode soltar a pipa de forma segura, né? Que não é necessário usar o cerol, a linha chilena, que pode causar acidentes sem precedentes, né? Tirando a vida de pessoas, de crianças, e até do próprio menino que está soltando pipa. Então, a gente brincar de forma segura. Com esse elemento aqui, gente, que é colorido, é divertido, e é bom pra caramba, né? Show de bola! Obrigada! Mais alguma coisa para mostrar aqui, Ana? Ah, tem aqui as crianças, né? Que é a nossa identidade cultural. Vamos lá, deixa eu pagar a areia. Quando o Portinari, ele retratou o povo brasileiro, ele também retratou a nossa identidade, né? A nossa cultura. Quem é o menino que nunca plantou bananeira? As meninas também. Eu também era peralta também, tá, galera? Subia em árvore, andava a cavalo, e brincava de roda, né? As nossas brincadeiras. Ele retratou cada coisa dessa nossa nação, né? E é bonito. Ele traz tanto na afeição da mãe, né? Que perde o filho, a dor dela, como ele retrata também a simplicidade e a pureza das crianças no hábito de brincar. Tanto com a pipa, tanto brincando num simples gesto de plantar bananeira ou na ciranda de rodas. Então, esse é o nosso artista. É brasileiro, nasceu aqui em São Paulo e fala de todas as regiões. Fala do meio ambiente. Vou mostrar aqui rapidinho, pra não atrapalhar muito. Porque ele retrata todos os nossos biomas. Desde o nosso litoral, onde nós temos as nossas praias, com toda a diversidade do nosso litoral, como as nossas florestas. E o nosso sertão. Ele falou muito do sertão, né? Ele trouxe muita dor da seca. E hoje a gente sabe que com os problemas climáticos, até isso tá mudando lá no sertão brasileiro. Que eu nunca tinha visto em toda a minha história ter enchente no Ceará. E hoje a gente já tá vendo isso. Então é pra que a gente possa pensar e refletir o que estamos fazendo com o nosso ambiente. Então é isso, galera. Obrigada, viu? Um bom dia. Você tem Instagram? Tenho. Vou deixar depois aqui embaixo pra galera te seguir. Tá certo? É origamizes.jdl. Origamizes com Z. Perfeito, galera. Então segue lá, Joana, tá certo? Ela vai te passar muitas orientações e dicas. E você quiser, caso você queira participar de uma aula experimental, algo do tipo, você pode estar procurando ela através do Instagram, chamando ela no direct. Tá certo, pessoal? Muito obrigado, Joana. A gente tá desenvolvendo aqui essas atividades de oficina. Tem oficina por Vander também, como eu tava falando ali, que você mexeu um pouco, entendeu um pouco do processo do artista, né? O que a gente tá fazendo. Aqui eu queria mostrar pra vocês também, né? A releitura que eu fiz, que é a releitura aqui da obra do... Com a Morte Cavalgando, né? Que eu trouxe um pouco pra nossa realidade aí, da favela, né? Do que o Estado investe dentro da nossa comunidade, né? A gente gosta muito de investir através da polícia. E a gente precisa de espaços de investimento como esse, de troca, onde as crianças consigam vir e ver o que é a arte, conhecer sobre o artista, sobre a nossa cultura, né? Aqui é uma outra releitura de um outro artista também daqui do espaço, do Felipinho Carioca, né? Que cadê o nome dele? Aqui tem essa outra releitura aqui também, que o André Arrongo tá fazendo, né? Onde ele interage, coloca peças aqui recicladas e tal, né? Então é isso. Esse é o espaço. A gente tem um outro espaço aqui em cima. Acontece várias outras atividades, né? A gente mexe muito com a reciclagem, então a gente pega coisas na rua e desenvolve arte, né? Tem obras aqui, tem obras no segundo andar. A gente tem um espaço aqui onde a gente faz os trabalhos ali, onde a gente tem um co-work. A gente senta, pensa, projetos juntos, ações juntos. Nós temos aberto a parceria, disposto aí sempre a troca, né? A estar desenvolvendo, buscando essa evolução. Então se você quer ser um parceiro, quer ser um doador, quer ser um patrocinador, quer fazer uma atividade, quer fazer um curso, que a gente possa até então só buscar as redes do Museu do Grafite, instituição Rongo RJ, aí no Facebook, Instagram e tal. O Museu do Grafite, ele tem Instagram? Instagram, o Museu do Grafite tem Instagram, tem Instagram Escola Carioca de Grafite, tem Instagram, a Rongo RJ, que é a ONG que funciona também, né? O Museu do Grafite, ele vem a partir da ONG, né? É um projeto que cresceu e ganhou uma proporção maior do que a instituição. Então, é isso, isso é o espaço, né? A gente tem o funk, né? Que você chegou a filmar aí, a equipe de som, né? Tem o circuito cariota do funk da antiga. A gente sabe pra galera. Tem um área hip-hop. Ah, você que gosta de funk e hip-hop, aqui também eles trabalham com isso, pessoal. Aí, olha, na mesa de som. Os projetos acontecem, né? Aí tem um área hip-hop também, né? Que acontece também com o mesmo equipamento. E exposições, né? A gente sempre vai estar mudando a exposição de artistas locais. Inclusive, pessoal, falar a respeito aí do hip-hop e do funk, eu já vi, já presenciei próximo ali na Engenharia Rubens Paiva, né? Vocês, de vez, quando estão ali, sempre fazendo uma exposição, algo do tipo. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo. Eu não pude mostrar tudo, mas o que eu mostrei foi pra que vocês possam despertar o interesse e a curiosidade de vir visitar, tá certo? Eu vou deixar o endereço. Ou pelo menos pedir o segundo vídeo sobre o Museu do Grafite, mostrando outras coisas. É, isso aí, ó. Gostou desse vídeo? Quer ver mais sobre o Museu do Grafite? Deixa aqui embaixo nos comentários. Lembrando sempre que a sua participação é muito importante aí pro crescimento do nosso canal. E até mesmo pra que esse vídeo chegue a mais pessoas. Como é, Bet, que eu posso te ajudar? Deixa o like, inscreva-se no canal e ativa o sininho pra você ficar por dentro das novidades. Segue lá o file. Vou deixar o Instagram dele aparecendo aqui na tela, tá certo? Diga que você veio por meio do meu canal. E vamos pra cima produzir porque esse é o nosso objetivo. É estar instruindo vocês e trazendo melhor do que o nosso bairro ele pode trazer pra você que me acompanha. Quer deixar alguma consideração final? Vamos só agradecer mesmo aí ao Ebert a presença, a disponibilidade pra estar ajudando o Museu do Grafite. Prontamente chegou, resolveu. E é isso, em especial de pessoas assim que façam, aconteçam e gratidão por tudo. Vamos pra cima, galera. Mete marcha, forte abraço a todos. Valeu, falou, já sabe, né? Fui!